Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo o amor Bem, essa peculiaridade Só o Hospital do Amor tem Nós vamos mostrar pra vocês Como que o Hospital do Amor É um hospital Que tem a benção de Deus De ter o que nós temos Nós estamos tendo hoje Numa quinta-feira Um show de um artista Que está na maior ascensão No país E certeza absoluta Que é um ídolo Que o Brasil já tem E Gustavo Mioto Está aqui sendo recebido Pela família do Hospital do Amor A nossa princesa Rainha Fizeram questão hoje De dormir mais tarde Porque elas Olha, as guerreiras Essas guerreiras São vikings Elas Você tem uma ideia Elas estão em pleno tratamento Pararam o tratamento Pra vir te recepcionar Então você imagina Que elas estão de vontade De chegar perto de você Te agradecer Então é importante Que as pessoas saibam Que o Rodeio Pela Vida Tem uma peculiaridade Nós temos capacidade De ter a prova De que Não existe barreiras Pra nós Um artista Que tem uma agenda Super ocupada E ele faz questão Já é o terceiro show dele Na carreira dele Quantos anos de carreira São 12 12 anos 12 anos Você imagina Ele No momento Que faz uns 2, 3 anos Que ele está Numa ascensão Na vertical Assim Um orgulho Pra nós E agora Eu vou deixar Que a Rainha Faça as primeiras perguntas Pra saber O que significa Ele fazer parte Da nossa família Agora Rainha É com você Como que É pra você Estar aqui Né Num evento Tão importante E com um significado Tão assim Único Bom Pra mim É tudo que Tu já disse Aqui O significado Único E é muito importante Se não O maior significado Se não O maior motivo Que eu sempre vi Na nossa carreira Acho que é O auge Do sucesso De qualquer pessoa Em qualquer âmbito Em qualquer trabalho É a gente poder ajudar Alguém Com o sucesso Do nosso trabalho Então Estar aqui De alguma forma Podendo somar Com a festa De alguma forma Podendo somar Com a vida de alguém Pra mim A realização De maior sucesso Da minha carreira É esse Então Eu estou muito feliz De estar aqui Mais uma vez Estar com o hospital Como o Henrique Já falou É meu terceiro show Que eu consigo participar Já fiz o Fada Madrinha Também Então isso é muito legal Então sempre que a gente Puder estar junto A gente vai estar junto Acho que não é Nenhuma data livre É uma obrigação Nossa de poder Contribuir de alguma forma Elas foram vencedoras No concurso Ímpar Que o hospital tem Com Uma vez por ano É um dos eventos Mais bonitos Do hospital Então Agora Rainha Vamos deixar As duas princesas Fazer uma pergunta Para o Gustavo Para ver Porque todas elas Tem paixão Por você Elas são meio tímidas Vamos ver Eu queria saber Se você planeja Continuar vindo Fazendo esses eventos Que você faz Fazer os shows Para o hospital Esse evento Do Rodeio Pela Vida É um evento De solidário Que está ajudando o hospital Então você planeja Continuar vindo Ajudando Os pacientes Nós Conhecendo as próximas Rainhas Princesas E madrinhas Do rodeio Quero muito Quero muito O Henrique sabe Que o telefone Lá de casa É dele Então Quando ele quiser Enquanto eu puder Somar Na carreira Enquanto eu puder Somar com a festa Enquanto eu puder Somar com a ajuda E tudo mais A gente vai estar nisso A gente tem um grande sonho Na nossa vida Na minha família Pelo menos Que é de um dia chegar No nível de ter o pavilhão Né? Inteiro E esse é o maior sonhozão Assim, né? Vai ter Eu se eu pudesse Se você tivesse ações Na bolsa Eu tinha comprado metade Pois tá aí Já vou falar É um dos grandes sonhos Da nossa carreira Desde quando eu morava Em Votuporanga Eu sou nascido e crescido Em Votuporanga Desde ali A gente E meu pai Sempre se falou Sobre esse tipo de coisa E a gente sempre teve Essa vontade Vamos ver se Deus vai abençoar Para a gente conseguir logo Então futuramente Vamos ter o pavilhão Gustavo Miota Sem dúvida O Hospital do Amor Está crescendo Para todo lado Para você ter uma ideia Nós estamos inaugurando Nesse ano Um hospital Em Palmas E lá Depois de Mais ou menos Uns 10 anos Hoje tem um pavilhão Do Gustavo Lima Da Maiara e Maraíza Da Marília Mendonça Porque o trajeto Do hospital É Mostrar que aquele artista Que se compromete Por amor De fazer com que Todo ano A gente possa Arrecadar um dinheiro E conseguir Crescer o hospital E ter essa familiaridade Como nós temos na história Começou o hospital Em Chororó E desencadeou 50 artistas Populares Hoje do Brasil Fazem parte Dessa família Então nós estamos Muito felizes Dessa renovação Gustavo Quando a gente Vê um artista Novo Que tem Essa vontade De servir Por amor Para nós É uma certeza Absoluta Que é uma benção De Deus Porque dinheiro Nenhum compra Isso Fazer por amor Então O que nós estamos Aqui felizes É de ver Uma carreira Tão bonita Quanto a sua Tão consolidada Hoje Tão importante Você despender Sempre a vontade De nos ajudar Agora vai lá Princesa Manda o recado Que você quer saber dele Eu gostaria Se você vai Visitar o hospital Porque eu acho Que tem muitos pacientes Que não conseguiu Não está conseguindo vir Olha que intimação Que ela te deu Você já viu Eu acho que Não é só a gente Que gosta Das suas músicas Você gostaria Que a gente Te visitasse lá Não é isso? Sim, eu gostaria Então eu acho que Abraçou Sem te apertar Assim Eu acho que Nada mais justo Do que a gente Visitar É uma É uma obrigação Assim até A gente que está Sempre junto A gente que fala Que a gente quer E até A gente fala E é verdade A nossa vontade De ir até lá Até porque A minha família Se trata no hospital Também A minha avó Se trata aqui Em Barredos Então Mãe do Regis Ali Então assim Não é da boca Para fora Que a gente está aqui Não é da boca Para fora Que a gente ajuda Então eu acho Que é uma obrigação Minha de estar por lá É até Uma falta de vergonha Na cara Não ter ido ainda Você está totalmente certa Mas nós vamos ter Agora com essa intimação Sua Não tem jeito Ele escapar Agora ainda mais Se você souber Que tem essas Essas belezas Todas lá Olha Olha o roxinho Delas A vontade Que elas estão De te receber Vocês vão oferecer O que para ir lá Vai para um tapete vermelho Café Chá O que mais Vai ter até fogo De artifício Se puder Para receber ele Os pacientes O chamar A gente pode oferecer As comidas O hospital tem as comidas gostosas Ajeita uma coxinha de graça Que eu estou indo Eu estou valendo pouco Melhor que coxinha Ela tem hambúrguer Hambúrguer? Não Hambúrguer de graça Então eu vou duas vezes Vou duas vezes Está feito já As crianças vão ficar Muito animadas Como a gente está aqui Elas ficam esperando Sabe E é uma felicidade Imagina Você está lá Fazendo um dia de químio Aí ver uma visita Ter uma visita Tão importante No hospital assim Muda tudo O que as meninas Estão te falando É importantíssimo Vou dar um testemunho Da Marília Mendonça Ela falou Henrique Você quer o show Está dado Você me dava o dinheiro Mas pelo amor de Deus Te dou o dobro Do valor do show Mas não me peça Para mim ir no hospital Eu me sinto mal No hospital Eu não sei o que e tal Quando ela foi A primeira vez Ela falou assim Se eu soubesse Que era isso Se você conseguisse Me mostrar Estou arrependido De não ter vindo antes E aí Daquele dia em diante Ela fez assim Henrique O primeiro show Do ano O primeiro show Se você for fazer Esse show em fevereiro O meu é em janeiro O primeiro show do ano É para mim aqui Mas não para mim Fazer só o show Para mim vir aqui Então ela ia lá Cantava para as crianças Não sei se vocês pegaram Não pegaram o tempo Da Marília Mendonça E a gente então Vive essa experiência De saber que Quando chegar lá Vocês vão ver Olha Elas são guerreiras mesmo Mas guerreiras Que olha o rostinho dela De felicidade Que elas estão transmitindo Numa hora Que elas estão Tendo um combate Uma luta Né E elas estão vencendo Essa luta E elas estão capazes De vir aqui E mostrar para você O que significa Você ir lá Então agora Você sabe o tamanho Do seu compromisso Da resposta O Hospital do Amor Tem essa oportunidade De estar mostrando Para todo mundo Um pouco Como significa Não só o valor financeiro Do artista Está ajudando O Hospital do Amor Mas sim A motivação dele Transmitir para eles Que ele tem sentimento Que é que elas Sejam capazes De ficar mais felizes Por isso Gustavo agora Está comprometido Que vai visitar O Hospital do Amor Está jurado de dedinho Está jurado de dedinho Agora Você não tem ideia Quando foi A Ana Castelo No hospital É mesmo Vocês estiveram lá Com ela? Eu não Você teve? Conta? Eu tirei foto com ela Olha só Já fui no show dela Várias vezes Não, mas como é que foi A visita dela Lá no hospital? Foi, tipo assim Na hora que eu vi ela lá Parecia de mentira Já tinha ido no show dela Uma vez Depois eu fui de novo Foi no Barretão Quando ela veio, né? Aí eu não consegui no show Mas vi ela de perto Bom, o que a gente queria? Uma gata Uma gata Manda um beijo para ela Vou mandar Vou entregar hoje aí Bom, então nós estamos assim Hiper feliz De estar tendo a oportunidade De mostrar um pouquinho Qual o tamanho do coração De um jovem Tão importante Na carreira dele Ele se mostrar aqui Com amor Pelo Hospital do Amor A nossa Representação Do Hospital do Amor Está aqui Embebecida Ninguém dela Nenhuma dela Vai dormir essa noite Só de chegar perto Do Gustavo O Gustavo Mio Tem um carisma Que Impressionante A gente vive As pessoas Quando fala Do seu nome Na música Você é capaz De transmitir Essa humildade Que você tem Essa forma segura De você mostrar Que você é uma pessoa Simples Uma pessoa Que o sucesso Não vai te modificar Em nada Então a gente percebe Quando eu estava Junto de você Que você vai ter Uma carreira Esplendorosa Como já está Mas que Deus te abençoe Muito Não é isso menino Agora vocês podem Dar um beijo Para despedir Não pode não Vamos fazer uma foto Uma foto Ah vai Obrigado Cana Castelo Eu não quero não Esse problema Eu posso para frente Não Cumprimento Beijinho de amor Só de De recepção Vamos despedir dele Então Obrigado Para vocês Terem Estarem aqui Vendo o que é O amor Dessas Dessas guerreiras Pelo Pelo Gustavo Mioto Por acima De tudo O amor